E aí, gente, tudo bem? Então, primeira vez que eu vou filmar aqui nesse formato selfie. Eu espero que vocês tenham paciência comigo, porque é a primeira vez que eu faço assim e espero que dê tudo certo aqui nessa caminhada deste vídeo. Olha só, pessoal, eu tô saindo aqui agora de casa e tô indo lá pro CCBB pra mostrar pra vocês, gente, os bastidores do Mark Chagall, que tá chegando daqui a pouquinho lá no CCBB BH. E eu fui convidada pra poder estar lá juntamente com a imprensa, pra poder explicar, pra ter a explicação, né, dos bastidores de todo o processo, enfim, da curadoria, o que que eles pensaram. Então, assim, eu tô muito feliz com esse convite e, claro, vou mostrar pra vocês todos os bastidores e espero que vocês, assim, aproveitem muito aí esse vídeo, porque tem muito conteúdo legal aqui no canal e é isso. Então, vamos lá? Vamos conhecer aí esses bastidores de Mark Chagall. Então, gente, olha aí onde é que eu estou, na Praça da Liberdade, acabei de chegar. Eu moro bem pertinho da Praça da Liberdade, então, minutinhos, já cheguei aqui e olha onde que eu tô chegando aqui, ó. Deixa eu virar, deixa eu virar, no CCBB BH, aqui, ó, o prédio amarelinho da Praça da Liberdade, gente. Essa exposição do Mark Chagall é uma das exposições mais aguardadas do ano, vocês não estão entendendo. E aí eu vou mostrar todos os bastidores aqui pra vocês, acompanhem, que é daqui a pouquinho a coletiva aqui com a imprensa. E eu vou mostrar todos os bastidores, se liguem aí, tá? Já volto. Ó, já vou começar fazendo a gravação aqui, né, mostrando aqui o entorno pra vocês, né, aqui do edifício Niemeyer. Lembrando que eu tenho alguns vídeos, né, mostrando pra vocês aqui os bastidores, né, não só os bastidores, mas o entorno aqui, né, da Praça da Liberdade. Mas vamos lá, olha só, aqui a gente tem o Coreto, a galera trabalhando aí, o Coreto, a Praça. E este é o prédio que a gente vai visitar, o CCBB BH. Então, se liguem, que eu vou caminhar aqui e mostrar pra vocês. Então, é um dia bem bonito hoje aqui, então tá favorecendo e muito, né, nossa gravação do dia. Então, vamos lá, vamos entrar e vamos conhecer. E olha que legal, pessoal, a curadora Lola Duran caminhou com a gente nas salas expositivas mostrando as obras, né, do artista. E seu universo fantástico que caminha entre o lirismo, a poesia, o amor, o mundo sagrado e tantos outros. E, ó, tá realmente incrível essa exposição. Gente, eu fui aproveitando a medida que ela foi falando e fui, enfim, mostrando o que podia, né, e poder trazer tudo aqui pra vocês. E, ó, eu vou resumir esse artista aqui, pra quem ainda não conhece, né, um pouquinho aqui nesse vídeo. É, Marc Chagall teve uma vida longa, quase que centenária, assim, né, praticamente. Nasceu numa cidadezinha na Rússia em 1887. Então, assim, seu lugar de origem, os ritos, as tradições russas que viveu na infância, foram praticamente, assim, determinantes em sua obra, né, como um todo. Ele viveu também, né, em Paris, Estados Unidos, além de ter visitado, gente, vários outros lugares. E construiu o seu próprio universo, né, por meio de suas pinturas e de seus escritos, em um mundo super lírico, poético e fantástico, assim, né, em tudo que é possível. Eu não sei vocês, assim, mas eu adoro esse universo, né, de sonhos, de cores, enfim, desses desenhos, né, com muita expressão. E o Chagall, ele resume muito, assim, esse universo romântico. Ai, eu gostei bastante de tudo. Então, assim, o universo, né, do Chagall é muito nessa questão mesmo, né, onírica. E ele, né, através das cores intensas, dá vida, né, aos personagens e às paisagens. Tanto reais quanto imaginários, né, que existem em seu universo particular. E olha que legal, gente, essas imagens que eu estou mostrando aí, né, enquanto eu estou descendo, é por conta do convite, né, que eles fizeram no final do evento para a gente assistir uma performance de dança, que me emocionou, assim, bastante, porque é isso, né, interação plena, né, de todas as artes. Enfim, a pintura, a dança, a arquitetura e essa obra, né, é de um artista contemporâneo que se chama Daniel Wurzel, acho que é assim que, né, que fala, é chamada Erfontein. E nessa performance teve uma dançarina que se entrelaça, né, com os tecidos. Então, assim, os tecidos que dançam, bailam e voam, né, no ar, tudo por conta do vento, né, que sai dessa estrutura aí de baixo. Olha que linda, gente. Então, assim, né, é muito interessante, né, essa integração das obras. E as obras, né, inclusive do Chagall, a gente vê um pouco disso também, né, os seres voando, navegando. E o próprio movimento da expografia traz esse movimento, né, que se encerra aqui, concretizado nesses tecidos que também dançam e se entrelaçam. E aí, gente, gostaram de ver? Olha aqui o que eu ganhei. Maravilhoso. Vou mostrar depois pra vocês, assim, com calma. Quando eu cheguei em casa, eu mostro tudo pra vocês. Mas olha aqui o que incrível. Esse material que eu recebi. E logo vem os detalhes de tudo, gente. E olha que lindosos os itens que tem dentro dessa sacola, gente. Tem banner contendo várias informações da amostra, bloquinho super fofo, lápis, o mapa expográfico com algumas obras, né, mais relevantes do artista. E o catálogo belíssimo da exposição contendo as obras do artista, suas histórias, os escritos, enfim. Pensa num livro único. Tô mega feliz com esse presente. Mas, ó, o catálogo não é comercializado, tá bom, pessoal? Mas ele pode ser baixado em PDF. Acesse o site do CCBB, BH, e confira todas as informações dessa amostra, que está imperdível. É isso. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.